Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Ponte, sou médico otorrino-larigologista e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre as causas de coceira no ouvido. É muito comum os pacientes se queixarem daquela coceira constante nos ouvidos. Aproveite que você está nos assistindo e se inscreva em nosso canal. Não esqueça de ativar as notificações. Então pessoal, antes da gente começar a falar das causas de coceira no ouvido, a gente deve entender que dentro dos nossos ouvidos a gente tem pele, ou seja, tendo pele está sujeito a inflamações, as dermatites, que são justamente as dermatites que causam essa coceira no ouvido. E basicamente existem dois tipos de dermatite, a dermatite de contato e a dermatite atópica, alérgica, tá certo? Vou começar falando sobre a dermatite de contato. A dermatite de contato é quando alguma substância ou objeto entra em contato com o ouvido, principalmente shampoo, sabão, sabonete, esmalte de unha, certo? Em relação aos objetos, os brincos também causam dermatite, aquelas substâncias que estão nos brincos, causam a dermatite. Inclusive, é a principal causa de dermatite no ouvido de contato, são os brincos. Além da coceira, claro, as dermatites causam aquela vermelhidão, causa a sensação de ouvido tapado, independente do caso, tá certo pessoal? Falando um pouco sobre a dermatite atópica, dermatite alérgica, certo? Aparentemente não tem nenhuma causa definida, não tem uma causa que precipita. Isso é bem comum naqueles pacientes que têm psoríase, aqueles pacientes que apresentam asma, rinite, certo? Aí realmente, nesses casos, precisa fazer um tratamento mais prolongado, um tratamento crônico, ser acompanhada com o motorrino para ter melhores resultados. Eu quero também chamar a atenção agora para as possíveis complicações do ato de coçar. O que acontece? Quando as pessoas coçam intensamente os ouvidos, corre o risco da pele do ouvido lacerar, ou seja, rasgar. E aí vai facilitar a entrada da bactéria que está na pele, contaminar todo o ouvido. Vai correr o risco da bactéria causar uma otite, otite externa. E aí o paciente não vai mais sentir coceira, vai sentir dores fortes, vai sentir sensação de tapado, às vezes até secreção. Se você já teve isso, ou conhece alguém que tenha essa coceira constante no ouvido, procure um motorrino para fazer esse tipo de acompanhamento. Esse foi mais um vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com amigos e familiares. E não deixem de deixar seus comentários e dúvidas. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo!